Olha só, um acidente foi registrado hoje pela manhã na zona sul da cidade, movimentou o corpo de bombeiros. Foi na avenida Guilherme de Almeida, na entrada do conjunto São Lourenço. A vítima, um senhor de 46 anos de idade, acabou sendo atingido por este carro. A batida foi frontal. A moça que estaria conduzindo o veículo ali, diz que nem viu de onde o motociclista teria saído, né? Mas ele sofreu uma fratura em tíbia e fíbula da perna esquerda, fratura aberta, e ele foi levado para o hospital evangélico, então, com um ferimento grave, né? Não corre risco de morte, mas o ferimento preocupou bastante o pessoal do corpo de bombeiros, porque é uma lesão que demanda um certo tempo de recuperação. Além dessa fratura em uma das pernas, algumas escoriações por todo o corpo. É o local ali exato onde aconteceu a batida, né? Foi bem na frente do carro mesmo e, infelizmente, mais um acidente registrado, dando trabalho para o pessoal do corpo de bombeiros e, principalmente, ferimentos graves nessa vítima. A condutora do carro, nada sofreu.